Chamada dos vereadores. Vereador Abdenor. Com a palavra, o vereador Abdenor. Senhor presidente, amigos vereadores, funcionários da casa, dona Maria Amélia, Franzoni, professor Raimundo, população em geral. Em relação a isso, boy, eu ia fazer uma matéria, mas já teve uma semelhante e não pude fazer. Só um lembrete que tem que incluir aí, aí eu acho que a fiscalização da prefeitura tem que ficar em cima, senão a dona Orambo que está fazendo agora vai ficar o mesmo caos. Eu acho que está faltando um acompanhamento, talvez, não sei. Por quê? Eu fui conversar com o pessoal do executivo, aí vieram e falaram assim, que o tamanho do paralepito, que lá na estação tem paralepito maior, que se só tocar... Não. Ali eu conversei com... Fui tirar uma opinião com quem entende. Ali tiraram a terra, fizeram buraco, jogaram a terra, faltou compactar, porque está afundando. E aí vai ser um desperdício. E tomara que a dona Orambo não aconteça isso. Eu, quando entrei na política, eu sempre me pautei de tentar ter coerência, criticar quando tem que criticar e elogiar. Então, eu quero aqui elogiar o prefeito pelo sistema de energia solar, lá da Cielo Bueno, e que realmente, tomara que todos os prédios públicos tenham isso, porque isso, sim, é investimento. Onde o dinheiro, a economia vai fazer com que o dinheiro fique no município, e esse dinheiro retorna em obras, evitando mais empréstimos. Que todo empréstimo é dívida a pagar. Então, parabéns, prefeito. E isso, sim, é administrar. Em relação, Cláudia, ao Supremo, faz tempo que está assim. Solta traficante, aí, menos de 24 horas, volta, não acha mais o traficante. Traficante que demorou mais de três anos para ser preso. E vem agora com uma medida dessa, prejudicar uma categoria que já estava prejudicada. Então, realmente, é lamentável. Meu amigo Santana, Sebastião, em relação ao padre, Nelci, o que eu acredito, que ele julgou, condenou, pela primeira informação recebida. Sabe? Sempre tem aquele que distorce a verdade, publica a mentira, confunde a população para se fazer de bonzinho. Mas que, na realidade, de bonzinho não tem nada. Eu acho que a democracia tem que ter o contraditório. A democracia não é aquele negocinho da criança mimada que não aceito, não. Certo? Então, a realidade é essa. Ele voltou atrás, mas, infelizmente, ele se induziu pela primeira e falsa informação que passaram a ele, que ninguém aqui é contra o asfalto. Nós somos contra projeto incompleto e contra empréstimo, porque todo empréstimo, sim, é dívida a pagar. Obrigado.